Olá pessoal, bom dia, estamos aqui sempre gratos a Deus, eu quero compartilhar com vocês hoje um vídeo e quero procurar não fazê-lo assim muito longo porque é uma dica em um momento aqui que eu estou vendo e que acho interessante compartilhar essa experiência com vocês até porque o meu intuito desse canal é levar essa informação, ela sendo vivida, como é o dia a dia aqui então qual é o título que você quer passar desse vídeo aí Gilson? a ideia é os cuidados que você deve ter com a vacada quando ela está próximo a parir ali com sinais de que logo logo ela vai estar lhe dando um presente aliás, Deus vai estar lhe dando um presente e assim vamos agradecer a ele que criou eu e que criou tu aí do outro lado Senhor, muito obrigado meu pai, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça infinita que o senhor tem dado a nós obrigado pela chuva que o senhor mandou ontem, que foi maravilhosa, que molhou a terra, que o capim está verde que está produzindo e que o gado está gordo meu pai ó Senhor, eu te agradeço e logo vai o teu nome meu pai, mesmo sendo pecador como eu sou mas então bora, discorreu o assunto, mas antes quero dizer pra você se inscreve no canal, porque é pra nós chegar nos 100 mil, não tem? é homem, deixa também um joinha, deixa os comentários que assim que eu tiver um tempinho dali daqui eu estou respondendo, nós está conversando, é nóis mas bora, par dica do dia a dia você tem aí na sua propriedade uma vacada, certo? e está criando bezerro, como eu aqui, que é o meu caso hoje eu já estou aqui engordando umas bezerros e tal mas quero falar hoje da vaca criadeira, não tem? e dos cuidados que você deve ter com o seu rebanho para que você possa ter êxito ou seja, lucro, menos perda com certeza é lucratividade, não é? então vambora meu filho eu estou aqui com um caso em que eu inclusive estava comentando isso em um vídeo, em um story que quero fazer para o Instagram e eu vi uma vaca aqui separada dentro do que eu falo, que a gente tem que observar o gado quando você chegar e olhar o seu gado que é muito bom, o pasto está sempre limpo não tem mato, não tem juquira, sabe? que é capoeira e tal porque você consegue ver seu gado de longe então você olha o seu gado e tal e tem uma vaca lá num canto, sozinha ou uma vaca, uma bezerra, uma nuvilha sozinha, você tem que observar tem alguma coisa acontecendo com ela ou ela, ou se for vaca, está criada ou bichou, tem alguma coisa ali o gado nunca está separado quando está separado é porque está acontecendo alguma coisa vaca também, vai outro detalhe, tá? às vezes você vai chegando para olhar o gado está lá a vacada tudo lá no meio do pasto se for um pasto juquirado como é o que a gente está dizendo uma capoeirava e tal, assim meio tendo um armoito, umas coisas geralmente tem umas vacas que já pega o bezerra ali, e sai no meio das outras e sai no meio do mato e toca ele lá num canto aconteceu isso aqui na minha propriedade e aí, mas e daí? o que é que tem? depois ele volta, né? mas o problema é que às vezes você pode estar trocando o seu gado de pasto tirando desse pasto e levando para um outro vamos dizer passando dois ou três três repartições ali, né? que aqui no meu caso eu tenho várias remangas aqui repartições, né? então você leva a vaca para longe do bezerro o bezerro pode se atrapalhar pode se perder da vaca se for no vilha pode abandonar isso já faz parte da dica do vídeo aí não tem toda essa história então essa é a realidade do criador ele tem que observar vai trocar o gado de pasto viu uma reis ali de canto dá uma olhadinha nela para ver o que está acontecendo se você pegar essas dicas elas é do dia a dia eu estou aqui trabalhando, pessoal uma camisa velha que eu peguei ali para trabalhar para agarrar saco de sal botar em cocheira entendeu? é para trabalhar a lama que está aqui um chapéu réi para poder se enxuver pelo menos uns pingos de chuva o carro não leva então aqui eu estou trabalhando é no dia a dia vendo isso daqui aqui na minha frente tem um gado aqui o celular está aqui escorado na moto e aqui tem dez no vilho aqui que eu estou engordando então eu estou trabalhando acabei de colocar a proteinada ali na cocheira levei sal lá para outra aí agora está ali a vaca atrás eu não sei se dá para vocês verem ali olha ela bem ali boneca é diferente aí e o bezerrinho está ali no chão então eu vou mostrar para vocês imagine se essa vaca tem escondido o bezerro lá dentro do mado e eu como era que eu ia ir atrás desse bezerro se eu não estivesse prestando atenção então eu tenho que olhar eu tenho que observar eu tenho que inclusive conhecer o gado de preferência e eu falo isso no meu gado aqui porque o meu gado não é muito é pouco então dá para a gente ter esse controle agora uma fazenda já se trata de de um outro meio mas as pessoas têm a experiência necessária e os meios que faz a coisa acontecer sem ser dessa forma aqui que eu faço que eu não sou um cara que nasci me criei fazendo e também vejo que tem muitas pessoas aí nos vídeos que falam disso do dia a dia não de um vaqueiro que sabe laçar um boi numa distância usa um laço com não sei quantos metros e pega e tal não eu não sou esse cara eu sou o cara que sabe levar o gado para o curral e fazer um remédio lá no brete então talvez você aí do outro lado também seja um cara igual a eu sonhador que ama que quer fazer e não sabe e aí eu passo isso lhe dando a garantia que se você tiver garra e determinação você com certeza vai atingir e vai chegar nos seus ideais essa é a verdade eu tô aqui sou prova disso mas bora olhar tá aí com a conversa então bora bora aqui bora bora papai agora eu digo é show papai ah pessoal diante de toda a conversa e tal mas assim ela sendo necessária né tudo isso que eu tô dizendo aí quando eu me refiro nos stories e tal que falo eu trabalhava no escritório eu tinha uma pequena fábrica de confecções entendeu eu nunca contei minha história né e deveria contar uma hora mas é isso eu sonhava com isso daqui e hoje eu tô aqui vivendo e fazendo é por isso que eu falo aí e me deitou aqui eu não tô botando tipo essa roupa aqui que eu tô vestindo e uma bota rea suja no pé pra fazer vídeo não e nem botando roupa bonita pra impressionar eu tô mostrando aqui é nós trabalhando vai ou bora aí o bezerro tá ali ó a vaca tá desgarrada do gado pode se dizer assim ó ah lá ó o gado tá lá ó tá numa distância de uns o primeiro gado ali o primeiro gado do rebanho deve dar uns 200 metros 300 sei lá alguma coisa assim ó e aqui tá a vaca aí eu olhei ela lá da cocheira passei aqui eu a vi aí lá da cocheira eu olhei vi aquela vaca tá sozinha lá e parada aí vim passei aqui na porteira e fui levar o proteinado ali pras bezerras né na cocheira e vi ela aqui eu falei ela tem alguma coisa ali aí com pouco ela olhou assim pro lado incrível ela olhou assim pro lado eu falei ela tem alguma coisa ali no chão aí eu vi também ela seca a barriga dela seca e eu vou mostrar ali pra vocês falei essa vaca tá com bezerro lá no chão vou lá dar uma olhada então e tô aqui e você tá vindo junto comigo como se fosse assim eu tô olhando aqui em primeira mão aí ó o cuidado também tá pessoal eu tô a pé não facilite em chegar perto de uma vaca de jeito nenhum ó ela já mudou o comportamento essa vaca ó veja só aí ó ó eu vou me aproximar um pouco mais vocês vão vendo o comportamento dela pra poder vocês saberem e terem essa noção de que a gente não pode brincar com bicho bruto eu não acho que ela vai me atacar assim tão tão mas a gente tem que ter todo cuidado você num animal a cavalo você tem como correr como se proteger e a pé não tem eu tô aqui do outro lado de uma cerca tá aqui as lascas descendo aí e os arames e tal mas mesmo assim ainda é perigoso porque eu fui curar um bezerro de uma vaca e lacei ele assim e trouxe ele tipo pro lado de cada cerca né o lado que eu tô aqui rapaz essa vaca passou dentro desse arame era uma vaca parecida com essa aí ó desse tamanho aí rapaz essa vaca passou dentro desse arame que parece que nem triscou não tem o arame abriu e ela passou no meio e veio pra meu lado e eu ligeiro soltei o bezerro e passei pro outro lado correi pro outro lado né aí você aí do outro lado pode dizer ah gente você é mole apai enfrenta essa vaca ah meu amigo eu não eu não eu não sou vaqueiro né assim não sou treinado pra fazer esse furdunço não meu pai meu avô fazia isso e tal mas eu hoje já sou de outro método né de levar no curral de mexer então é pro cara já nessa certa idade pra pegar essa prática assim de você dominar uma vaca disso daquilo aí eu acho muito arriscado também né eu acho que não o aquele meio que o cara tem como é racional e não tem aqueles meio que é na brutalidade e o outro que é no jeitinho eu vou no jeitinho correçando não tem isso é vaca e mais eu viu e aí segura a onda aí não acho que isso é besteira não que tudo isso é muito importante bora chegar perto da vaca olha chega boneca chega minha gata ei olha lá o fiotinho dela tá ali a vaca é mansa aparentemente é mansa a cerca tá aqui eu quero mostrar pra vocês vocês tão vendo não arama aí no meio dela aí agora eu também tô com um cachorrinho aqui pode ser que ela estranha por causa do cachorrinho aqui mas vamos ver ó vaca mansa tá aí ó ó ela já veio proteger a criinha dela e não faz muito tempo que que criou ó bezerrinha vermelha por que que a vaca é branca e a peraí ela tá defendendo vai por causa do do cachorrinho que tá ali por que que a vaca é branca Gilson e o bezerra é vermelho ela vai ficar branca essa bezerra ó ó no meio das pernas dela ali tá vendo não sei se é bezerra ou bezerra sei não deixa aí eu não vou nem mexer não é mas ela fica branca os touro eles são meio cinza tem o pescoço assim meio cinza aí os bezerros saem vermelho né mas é uma vaca mansa eu não pego aqui ó se fosse pra me curar aqui e tivesse com a égua ou até com remédio aqui eu trazia aqui puxava aqui na lasca e a lasca aqui me protegia né mas mais ou menos se ela for braba ela pega o cara aqui então pra gente que não tem prática e que quer mexer tem que ter segurança é isso que eu passo é pra vocês tem que ter segurança não façam nunca por euforia não faça de forma nenhuma é por querer mostrar pra alguém que você é capaz que de repente pode causar um acidente é um bicho grande que pode lhe machucar então se você sabe sabe se você não sabe aprenda o suficiente pra poder você não correr riscos riscos isso é muito importante tá certo então pessoal eu quero encerrar aqui o vídeo essa vaca é a 101 olha o número dela ali ó olha lá 101 sempre cria bezerro bom ela virou ela criou eu acho que agora de madrugada de manhã olha lá o número dela ali ela ainda tá dilatada tá vendo isso é outra característica também quando você for olhar a sua vacada que tiver uma vaca assim com aquele osso ali deslocado tá vendo ó aquele deslocamento ali ó e os peitos cheios que é o caso dela o ubro não é nem tão grande né e a a perereca dela ali né bem flácida assim ó aí você essa vaca tá perto de criar então tenha cuidado fique de olho nela que assim com certeza seu rebanho vai tá sendo bem cuidado então minha galera diferente muito obrigado por vocês assistirem os vídeos e assim amoiar aqui né assim eu agradeço e peço a vocês que compartilhem com os amigos e peço a vocês que possam passar isso pras pessoas porque é um dia a dia como eu tenho dito aqui trabalhando e vivendo pegando bezerro fazendo remédio observando aprendendo dia a dia e repassando informação pra você aí do outro lado tá bom o sol tá forte hoje tá uma uma claridade assim mas tá muito bom tá quente o capim tá crescendo e o gato fica gordo e você mais eu aqui na Rondonha agora olha no viado que tá aqui vou mostrar pra vocês aqui viu faz parte do encerramento do vídeo aí e você aqui mais eu na Rondonha vambora aqui vambora vambora papai vambora 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 vambora